E aí galera, aqui é o Shinoda, beleza? Fazer uma gameplay aqui de Age of Zombies, wow, assim Acabei fazendo um trailer pra eles aí no último vídeo Aí ó, 20, 24 em cada server, vou entrar agora pra mostrar como é que tá o jogo Quero muito que vocês venham pro servidor, servidor muito bom Infelizmente não tem tantos players por causa do problema da divulgação Mas tô tentando chamar vocês todos do meu canal pra jogar comigo aqui É um jogo muito bom mesmo Vou tá deixando na descrição o download do vídeo Download do vídeo não, perdão Download do jogo, TS dos caras Aqui se tu acha que o cara é hack e pede TV O dev passa TV nele, se ele se recusar ele é ban E assim por diante, não achei nenhum hack ainda E vou logar aqui agora pra mostrar como é que tá o Double Loot Que vai ficar até hoje infelizmente, sábado Em função das contas terem sido resultado Uma visãozinha básica pra vocês aí O West Boulder No mapa aqui, vamos ver pra vocês, mostrar pra vocês como é que é Aqui, o West Boulder Não tem dano de queda É, isso aí Não tem dano de queda Por um lado é bom, por outro lado não é Mas é isso aí O jogo é bom pra caralho Tô gostando mesmo Ó o que eu achei aqui já Meu lugarzinho de loot por enquanto E vou mostrar como é que tá o jogo pra vocês Vamos dar uma lootadinha aqui Básica Vista linda Tá amanhecendo, ó lá a lua Peração, 5 da manhã E eu tô de pé Munição de Kruger Não, não valeu Tô de boa Opa, aqui não tem nada Como assim Aqui também não Ah, só pra avisar Não tem serve PVE Por isso que eu tô Luteando Com um pouquinho mais de receio Questão da segurança, né Tem players aqui Tem que tomar cuidado Aqui Eles criaram uma safe De agora Pet farm certamente Do lado de Do aeroporto ali Aeroporto é muito bom Só não fazer o loot lá Por causa que meu PC é muito Ah, FPS fix Opa Small backpack Não gostei disso FPS fixado aqui Bate 90 FPS pra mim Quando eu não tô gravando Vou ver se tem algum amigo meu aqui Que às vezes Meus amigos tão aqui E se não for amigo Vai ficar escondido Tentando me pegar Mas é a vida Ah, consulta a ninja Sim Então Partiu Começar o lootzinho Talvez Seja bastante Itens aqui Mas se alguém já passou Vai ter menos Mas dá pra nós achar Vamos ver Primeira casinha Aqui Tático Knife Tático Knife De novo Metal Bad Machete Eu gosto de pegar Essas milizes Aqui O cara pode precisar Depois Vamos juntar as munição Que dá pra dar um loot clip Aqui também Tacar as duas Elas ficam juntas Acupou menos espaço O que que é aquilo ali Kent Ken Aí galera Piro leitinho pra galera Aí ó Mas prefiro a katana Que mata mais rápido É isso aí Vamos ver Como é que tá o loot Vamos lá Foi uma parada Aí Tava me ligando No celular Aqui Tive que desligar Vamos lá Tá um zubizinho ali Me esperando Preciso mostrar Meu localzinho Secreto Tem um esconderijo Aqui Não é meu Mas o jogo Fez ali Colocou itens Aqui No momento Não tem nada Estranho Bom Alguém deve ter passado Por aqui Mas o loot É bom pra caramba Acredito em mim Essas mesinhas Aqui é cheio de arma Ó Tem uma serra Dropada aqui Mose em Nugget Sou pissurado Nessa arma Desde o infestation Sou muito viciado Nessa arma Falei que tinha Play aqui Falei que tinha Um viado Aqui Matei Matei Quando não tem loot Na cidade Você já sabe porquê Opa Vezguei Vezguei Perdão Outro night stalker Ai adoro Essa arma Isso é merda Dinheiro Vamos lá Vamos lá Tem loot pra caralho Aqui Opa Rangefinder Muito bom Bankkiller Eu ia falar Eu ia falar adoro Mas a dor É meio viadão Daí eu falei Muito mais Mas eu ia falar Adoro mesmo Pra quem Tá foda-se Tomar no cu de vocês Também Esses viados Partiu fazer Lutzinha A musiquinha Que tá no fundo Aqui Qualquer coisa Se tiver Depois vocês me xingam Cara É que É o seguinte Eu acho mais legal Com uma musiquinha No fundo Assim Eu botei minha lista De reprodução Que eu costumo ouvir Quando estou estressado Boto ela pra tocar E meter o pipoco Nesses moleque Aqui Vamos lá Ver o que a criatura Tinha Caiu podre Quando ele tá Chegando Atrás do bagulho Pra fugir Olha Se eu der Uma de mangolão Que eu não conseguia Achar o loot É normal Que eu mato Os caras Eu não vejo direito Onde eu mato Só atiro Mas foi por aqui Não foi? Ali Opa Mochila do papai noel WTF Vamos ver Como é que tá Essa mochilita Yeah Mochila do papai noel Frag grenade Natana Eu sempre pego Todos que tiverem Mochila 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 Vou ter que tocar Pra minha militar Opa Style Opa Tô pensando Com o conchil Tô confondo E aí, aqui o loot do jogo, como é que tá? Tá bonzinho. O cara tava com uns itens legais, mas não vou pegar não. Vamos continuar aqui andando na cidade pra ver o que tem pra gente. Se vocês não gostar da música, vão tomar no cu, que é o que eu gosto de ouvir. E era isso. Isso aí é o viado do meu irmão falando, no fundo, sempre atrapalhando minhas gameplays, filho da puta. Mas tá de boa. Opa, me deram um pouco. Mas não vou ver agora não. Vamos continuar aqui. Vamos lá. O loot tá fácil, por enquanto. Não sei se vai continuar assim. Diz o DF que tá double loot, por isso que tá assim. E que vai ser retirado hoje. Não sei se vai, como é que vai continuar depois. Mas eu vou fazer uma gameplay pra vocês verem como é que vai ficar após isso. Mais tarde eu vou tá trazendo... Meu canal cê sabe que não é muito famoso. Mais tarde eu vou tá trazendo... Vou fazer um PVP entre amigos do clã em Rockford. Dar uma brincada lá pra comemorar meus 2 mil views do canal. Não é muito. Mas eu acabei de começar, então pra mim isso é ótimo. E eu tô feliz, pô. Tô chegando a elas de 70 inscritos. Munição de AWM. Isso pode ser muito útil. Em vários locais com loot bom. Aeroporto é... É muito gigante o loot lá. Só que, né... PC da Xuxa, que cês tão ligado. Light Water Long Range. Vou ficar ligado que aqui quando tu morre são 10 minutos pra respawnar. E o viadinho que morreu vai querer voltar pra destruir minha gameplay. Enfim, lootiei tudo aqui. Achei uns itensinho legais pra gente. Pra mostrar pro vídeo aí como é que tá. Infelizmente, nunca tem uma Sniper, mas hoje eu catei duas aqui já. Uma W Magna na SVD, que eu não gosto de SVD, mas... É o que a casa oferece. E vou tá indo agora... Finalizar minha gameplay. Indo lá no meu localzinho. Pra ver se tem algum item agora. Fui skill nesse jogo aqui, nem no Infestation. Quem tem que se dar bem na frita. Vamos ver, vamos ver se tem que tem. Vai, 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 vai. Ah, agora tem. Vamos ver. Não, uma merda de uma SP... Opa, boatos que o cara já voltou. E lembra do mundo, Just like it is, That we live in the greatest nation on earth. Thank you, America. A hora diz que o zumbi tava correndo. Só não sei quem era. Tem um pente a padar e pra sobrar pra matar esse cara. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Bom, se eu me lembre, Vale terás pra lá. Não o vídeo passando. Dá uma olhada se era ele. Bom, era isso, então. Mostrei o loot pra vocês. Isso daí que eu queria mostrar mesmo. Agora, Até a próxima gameplay. Meu boneco não percebi nessa porra pra me deslogar. Errado. Vamos escolher outro lugar aqui. Minha próxima gameplay. Espero trazer pra vocês sem o double loot. Pra vocês verem como é que tá. Antes dessa gameplay, Vou postar o meu vídeo do PVP entre o clã. Comemorando meus dois mil views. E era isso daí, galera. Quem gostou da... Quem gostou, gostou, né, mano? Bota um gostei ali no vídeo. Se inscreve no canal. Divulga pros seus amigos aí. Se puder, favorita. Compartilha. Me ajuda. Sinceramente, Tô prestando ajuda pra divulgar meu canal. Peguem o penúltimo vídeo aqui. Do meu canal. Que é eu divulgando o jogo. Em si. Um trailer do jogo. De passe pros amigos de vocês, cara. Pra divulgar o jogo, mano. Pra cada vez ter mais players. Pra mim matar ou pra mim morrer. O importante é tentar sobreviver. É isso daí, galera. Valeu. Abraço aí. Chinoda na fita é nóis. Valeu. Tchau.